Até agora, segundo a OMS, o continente administrou 7,7 milhões de doses, principalmente a populações de alto risco, um número muito baixo, considerando que a África tem cerca de 1,3 mil milhões de pessoas. 44 países africanos receberam vacinas através da plataforma COVAX ou através de doações e acordos bilaterais e 32 deles iniciaram programas de vacinação. Campos de refugiados eritreus em Tigre foram totalmente destruídos e todas as instalações humanitárias saqueadas e vandalizadas, disse o porta-voz do Asenur, organização que também manifestou preocupação com cerca de 20 mil refugiados eritreus que viviam nos dois campos e que, entretanto, desapareceram. A cooperação entre África e União Europeia deve sair da pandemia da Covid-19 reformulada e reforçada para que os dois blocos consigam responder melhor as futuras ameaças globais da saúde defenderam os peritos dos dois continentes.